Olá a todos, famílias em Hyper e Level pelo um futuro melhor. Acredita que alguém lhe pagaria para fazer compras? É isso mesmo, é disso que se trata. Hyper e Level pagam-nos para comprar. Vou explicar em poucos minutos como, através das minhas compras de supermercado, das suas compras de supermercado, ao fim e ao cabo das compras indispensáveis, podemos criar um rendimento mensal progressivo e crescente. Hyper e Level é um hipermercado online que, através do multinível, dá-nos a possibilidade de ganhos. Nós só temos que direcionar 100 euros de compras para esta loja online e vamos beneficiar de ganhos muito compensadores, ganhos mensais, atenção. É assim, vamos comprar os mesmos produtos, as mesmas marcas, nós é que as escolhemos. Portanto, não vamos mudar esses hábitos. E melhor do que tudo, vamos comprar a preços não inflacionados. A vantagem aqui é realmente termos ganhos por fazermos uma coisa que toda a vida fizemos. Seguramente alguns pensarão como é possível. Ora bem, é simples. Qualquer loja, quer seja tradicional ou não, na venda dos seus produtos é atribuída uma margem de lucro. A empresa Hyper e Level faz precisamente a mesma coisa do que as restantes. Só que aqui a margem de lucro dos produtos é dividida pelos membros. Daí a grande mais-valia de estar em Hyper e Level, dos meus colegas de estar em Hyper e Level, daí o apelo a todos vós de aderirem ao nosso projeto. Um projeto onde temos um Hyper, nosso e para nós. Os ganhos ficam connosco. Como é que nos dão esses ganhos? Há um plano de compensação, sabendo que é multinível. Neste caso, que é uma matriz de 5x10, temos o dever, digamos, entre aspas, de convidar 5 pessoas para a Hyper e Level, mas digo-vos já que é muito simples, angariar pessoas para o nosso projeto, porque as pessoas veem mesmo o benefício. Então, se eu é de estar a comprar e não ganhar nada, e comprar e ganhar, a segunda opção é muito mais vantajosa. Portanto, vai ser simples para si angariar as 5 pessoas, com toda a certeza. Além do mais, há um prazo muito iletado para conseguir isso, 7 meses e meio, imagino, quando a maioria consegue em menos de um mês. Mas, como eu estava a lhe dizer, com 100 euros de compras mensais, e colocando as minhas 5 pessoas, aqui, como vê no primeiro nível, eu já ganho 35 euros por mês. Sobre uma compra de 100 euros, considero já um bom desconto, digamos, entre aspas. Estas 5 pessoas, por sua vez, mantendo a mesma dinâmica, irão convidar os deles, e no segundo nível já temos 25 pessoas, o que chama a atenção para a grande vantagem de que, logo no início do nosso projeto, temos a possibilidade de termos já 135 euros por mês, ou seja, as nossas compras, sendo 100 euros, e ganhando 135, temos as nossas compras pagas, e ainda nos sobra dinheiro. Aqui, só posso deixar uma observação. Não há cartões que nos valham, não há descontos aqui que ultrapassem este benefício, porque mais barato que zero, não há. Além de... daqui disto que lhes expliquei, quero que vejam que vamos crescendo, consoante os membros, vão trazendo novos membros, é um trabalho que é feito em equipa, são muitas pessoas, cada vez mais pessoas, a colocar outras pessoas, que lhe trarão benefícios, que lhe trarão ganhos. Ganhamos até o décimo nível todas as pessoas que vão sendo colocadas por si, ou por outras da sua equipa. como vêem, o projeto é simples, somos um grupo de famílias que através da Hyper-E-Level e do consumo indispensável, criamos um rendimento extra, compensador e progressivo. Esteja conosco, junto-se a nós, torne-se membro, e irá dizer também, está a valer a pena. O que tem que fazer para a sua família também beneficiar destes rendimentos? Ora, decidir comprar connosco. Aqui, reflita bem, quer você compra no supermercado tradicional, quer você compra com o Hyper-E-Level, vai gastar os 100 euros de certeza. Certeza absoluta que ao preço que tudo está, quer de um lado, quer do outro, vai gastar este valor. Então, penso para consigo. É melhor comprar onde não me pagam nada, ou é melhor gastar o mesmo preço, o mesmo valor, onde realmente posso criar uma fonte de rendimento crescente, progressiva e para a vida. Fique refletindo sobre isso. Feita a reflexão, só lhe tenho a dizer, peço ao link ao seu amigo, se for meu amigo, registre-se com o meu link e compre como nós, compre inteligentemente onde nos dão os ganhos, onde podemos pela primeira vez fazer parte dos lucros, estar presente na distribuição dos lucros, compre ganhando. Um abraço, seja feliz.